Eleitor, a Justiça Eleitoral proibiu a participação de candidatos nos chamados live-mícios, como lives promovidas por artistas com o intuito de fazer a campanha eleitoral. Os show-mícios e eventos similares já são vedados pela legislação eleitoral. O atual cenário da pandemia não autoriza transformar lícita a conduta que se afigura vedada. Todos os detalhes estão no site tse.jus.br. Até o próximo Boletim!